Com fraternização, mega é encontro sul para exibição e rebaixados. Dia 9 de dezembro, local Casa do Azevedo, cobertura fixa Unaí. Ninguém aqui conversa mais Só que o silêncio grita Só eu que escuto a minha voz Vai, bonito. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar, jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar P7, coloca um beat aí Baralho, porra, atualizar P7, atualiza aí a pasta Isso, caralho, isso, P7 Com fraternização, mega é encontro sul para exibição e rebaixados Cobertura fixa Unaí